Salve consumidores! Hoje eu estou aqui para testar os jogos no Redmi Note 12 versão 4G, equipado com Snapdragon 685. Será que ele vai dar conta do recado? Vem comigo que vocês vão descobrir! Bora lá! Tô aqui no Genshin Impact e eu tô usando o gravador de tela. Isso provavelmente vai impactar no desempenho do Genshin Impact. Então eu vou tentar gravar a tela no início e se correr tudo bem, a gente continua. Qualquer coisa eu desligo o gravador de tela, beleza? Então vamos ver as configurações que eu estou usando aqui no Genshin Impact. Eu botei aqui no personalizado, a resolução eu deixei no médio e o resto tá tudo aqui, ó. Baixo, 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 FPS 30 e olhe lá e agradeça a Deus. E o resto quase tudo praticamente desligado. Eu vou deixar assim, vamos ver se vai ser possível. Bora dar uma caminhada aqui, ó. De cara já dá pra ver um bugzinho de imagem aqui. E ele começou depois que eu liguei o gravador de tela. Vamos lá! Vamos andar por este mapa. E pra observar os gráficos, não dá pra monitorar em tempo real, galera. Sem chance, porque aí é mais uma ferramenta. Mas rodando aos 30 FPS aqui, tá rodável, tá jogável. Vamos ver aqui. Vamos achar um bonequinho aqui pra gente testar o modo batalha também, né? Vai ser legal. Eu vou fazer parte do objetivo que é andar no mapa aqui também, ó. Tem muita gente aqui. Tem que correr. Tá pegando fogo, mato. Lembrando que o Redmi Note 12 é... Passa um sufoco aqui pra rodar o Genshin Impact. E não é só ele, não. Qualquer celular é um jogo muito pesado. Por isso que eu já quis começar de cara com ele. Ó, mas aí, ó. É possível, é possível. Tirando esse chicote que tá me perseguindo. Eu vou caminhar pro objetivo, ó. Dando uma olhada no mapa. Os gráficos no mínimo. Ó, a historinha aí. Os vídeos estão rodando numa boa, pelo menos. Aqui pelo GameTube eu consigo ver. Quer ver, ó. Olha lá, 30 FPS. Isso no modo desempenho, hein. É realmente complicado. Isso que eu tô usando um gravador de tela junto, né. Então você gosta de trocar ideia com dragões. Olha só, velho. E esse bug aqui estranho demais. Mas tá indo. Vamos ver se ele resiste. Ó, olhando pros lados. Graficamente ele tá resistindo. Mesmo que aos 30 FPS. Ó, é o seguinte. Eu vou desligar o gravador de câmera. Porque eu tô achando que isso tá influenciando muito. Parei de gravar a tela. Calma, vamos estabilizar. Tá lagado ainda. Mas o ping tá alto também. Vamos ver aqui no Game Turbo. Beleza. Ó, até o Game Turbo deu uma melhorada aqui. Ele não tá rodando o jogo a 60 FPS, tá galera. Esses números aqui que vocês veem, ó. Isso aqui é só do Game Turbo. O jogo mesmo tá em 30. Mas tá rodando muito melhor, velho. Muito melhor. Essa é a real, galera. Pra eu mostrar o desempenho legal do Genshin Impact aqui, eu tenho que desligar o gravador de tela. Não tem jeito. Porque se eu uso o gravador de tela, ele consome muito processamento, muita memória de vídeo. E começa a dar aqueles bugs, ó. Observe que com o gravador de tela desligado, ele tá muito mais lisinho, ó. Muito mais. Sem aquele bug aqui, ó. De ficar... Parecia que tinha um chicote. Ó que diferença. Roda muito melhor. E o celular não tá... Assim, ele fica quente. Aqui principalmente, ó. Essa parte aqui, sabe? Dá pra ver aqui, ó. Aqui é onde fica mais quente. Próximo da câmera, tá? Aqui esquenta bem. Aqui até que tá suportável. Aqui tá bem quente. Aqui a gente já deve ter passado dos 40, ou estamos próximos dos 40 graus. Liberei um personagem novo aqui. Muito bem. Balzinho. Opa, money. E uma espada de prata. Muito bem. Olha a diferença, galera. Realmente, o Genshin Impact, ele roda. Então a gente pode sim dizer que num Redmi Note 12 4G de 4 GB de RAM, só que aqui eu tô usando memória RAM extra, ele tá com 7 GB no total de memória RAM, tá rodando. Só não dá pra ligar o gravador de tela junto, porque se eu ligar o gravador de tela junto, ele fica muito, mas muito lento. Ó, deu uma travadinha agora, mas também não dá pra falar que essa travadinha é só gráfica não, porque olha só, o ping de 150 ms claramente pode dar um lag desse tipo também, mas é jogável. Gasta bateria, mas tá gastando menos do que eu imaginava. Eu comecei e tava com 60 e poucos por cento, tá com 59 agora. Eu acho que dá pra se conformar numa boa aqui. É claro que não é um celular gamer. Tem que controlar suas expectativas. Lembre-se que os gráficos estão lá embaixo. Bora pra outro jogo? Vamos testar o Asphalt 9 agora e eu vou ligar o gravador de tela de novo. Vamos ver se o Note 12 vai suportar, se ele vai abrir o bico, hein. Vou ligar o Game Turbo no modo desempenho. Ah, ó, vou te mostrar aqui como que eu configurei o Asphalt 9, tá? Então vamos nas configurações do jogo. Som e imagem. Ó, vou botar os efeitos aqui no mínimo. E a qualidade visual no desempenho, pra ver se ele aguenta o gravador de câmera e o jogo ao mesmo tempo. Mas a princípio tá rolando, hein. Vamos ver durante a gameplay. Bom, até agora tudo numa boa. Ele vai rodar próximo dos 30 fps, acredito. Os gráficos estão baixinhos, mas ó... Rodando, rapaz. Ah, tá, entendi. Girando, girando pro lado, girando, girando, girando pro outro. Vamos nessa, Lancer. Olha, o Asphalt rodou numa boa, galera. E aqui? 30 fps fixo, tá? Aqui no Game Turbo você tá vendo mais, mas o jogo tá a 30 fps, olha. Numa boa, numa nice. Note 12 roda Asphalt 9. Lembra que eu sempre falo pra vocês, consumidores? Controlem a expectativa do jogo. Então é botar o gráfico no baixo, olha aí, ó. Rodou lisinho numa boa. Dá pra fazer o modo carreira aí, tranquilaço. Eu vou fazer mais uma corridinha aqui, só pra falar que... Ah, essa aí foi muito rápida. Não, vou fazer mais uma aqui. Bora mais uma corrida aqui no Asphalt 9. Vamos ver se ele vai se manter estável. E eu reparei o seguinte, ele esquenta um pouquinho, mas nem tanto quanto no Genshin Spact. Mas nem tanto quanto o Genshin Impact. No Genshin Impact ele esquenta muito mais. O Asphalt 9 é um jogo melhor otimizado. Lembrando que a otimização do Genshin Impact também não é das melhores. Até no 11T Pro ele tem uma dificuldade pra rodar ele bonitinho ali. Nós estamos aí. Gravador de tela ligado. Estável, viu, cara? O gráfico não tá lindo, mas tá rodando. E isso é o que importa. Olha só, cara. Tô impressionado. O Asphalt 9 tá rodando liso a 30 fps. Sem milagres. Rodou numa nice. Tô de cara. Dá pra ir pro próximo jogo, hein? Bom, e agora nós estamos aqui no COD Mobile. Vamos mostrar as configurações do Call of Duty. Ó, qualidade gráfica, baixo. A taxa de quadros eu coloquei a mais alta possível. E o resto, meus queridos e queridas, tudo no mínimo. Ainda mais usando esse gravador de tela junto. Vamos começar com o multijogador aqui, tá? Que é tipo, mata-mata, essas coisas, pra gente dar uma aquecida antes de testar no Battle Royale. Porque aí no Battle Royale ele vai gastar mais memória. Vai ser uma tarefa mais complicada, né? Agora aqui no multiplayer normalzinho. Um mapa pequenininho. Eu acredito que com esse gravador de tela, não sei se ele vai chegar aos 60 fps. Mas parece que tá rolando 60 fps aqui, hein? Com o gravador de câmera ligado, é isso mesmo? Ah, mas tá dando um lagzinho de leve aqui. Não tô gostando. Esse gravador de câmera vai ter que ser desligado em breve. Vamos ver se ele vai estabilizar. Se bem que tá estabilizado, tá? Tá melhorando. Tô gostando. Esses bots são incrivelmente ruins. Ó, deu uma estabilizada, viu? Gostei. Vamos manter esse gravador ligado aí pra vocês verem direto da nossa tela. No modo multiplayer, tá rodando legal. Tá até bem estável aqui agora. Ele deu uma estabilizada. Eu gostaria de ver uma estabilidade melhor, sabe? Ele teve alguns momentos de queda. Mas agora parece que deu uma engrenada, hein? O jogo demorou um pouquinho pra engrenar, mas depois que ele engrenou, ó. Eu com o gravador de tela ligado. Tô fazendo aí próximo dos 60 fps, tranquilo. Mas eu vou fazer um teste, hein? Eu vou desligar esse gravador de câmera aqui, porque tá atrapalhando o desempenho, viu? Então vamos lá, ó. Vou desligar agora. Bora! Desligado. Ah, galera, ó. Não tem jeito não, ó. Com o gravador de câmera desligado, ele roda... Olha aí, ó. Muito mais fluido. Vou estourar uma granada aqui, vamos ver. Viu a diferença? Olha como é que ele tá mais lisinho. Não, com o gravador de câmera desligado, ele roda liso. Roda muito melhor. Tem que lembrar, galera, também, que o Redmi Note 2 é um celular de entrada também, né? É, não é um celular gamer. É pra você jogar ali uma partidinha ou outra e tal. Se você vai fritar mesmo, não é esse celular que você tem que comprar. Mas olha aqui, ó. Com o gravador de tela ligado, ele tava dando umas travadinhas. E agora, com o gravador de tela desligado, ele tá rodando liso. Muito liso. Muito melhor. Não tem nem comparação, cara. Fim da partida. E a gente viu que pra jogar no multiplayer foi suave. Nós vamos entrar agora no Battle Royale. Vamos ver em mundo aberto se ele continua lisinho, desse jeito aí. Será que ele vai continuar desse jeito? Será que ele vai aguentar? Não vai dar. Não vai dar. Oh, meu Deus do céu. Corre, fi. Ninguém mandou pular no lugar errado, né? Ó, mas até agora, vamos ver aqui no Game Turbo. Tá rolando aí uns 40 e poucos FPS. O jogo tá bem lisinho. Vou caminhar pelo mapa aqui pra gente testar isso. Calminha. Ó, dá uma olhada em volta. Liso, galera. É só não ligar o gravador de tela que dá tudo certo. Não tem ninguém aqui perto. Vamos continuar a nossa incrível jornada. Eu já tenho arma. Opa, o que é isso? Eu escutei tiro aí, hein? Vamos na caça. Vamos na caça. Ih, fugiu. O frango fugiu. Ai, meu Deus. Muitos passos. Estou pressentindo uma treta. Olha que o cara tava do meu lado, véi. Ai, tem outro ali. Sem munição. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Como é que eu faço pra bater? Troquei de arma. Ai, moleque. Sobrevivi. Nem acredito. Usa bandagem. Uh, respira e cura. Esses bots são desafiadores. Isso pra mim não é gente de verdade, não, véi. Ó, tá rodando liso. Tá aqui liso na casa dos 40 FPS, tá? Não tá rodando a 60 FPS. Mas você vê que não tá travando. Eu consigo rodar numa boa. Então, se você quer jogar um codizinho, dá pra jogar tranquileba. Dá pra jogar numa boa, viu, galera? Pra você que quer comprar o Redmi Note 12, com segurança, os links estão na nossa descrição. E esse foi, ó, o nosso primeiro teste de jogos do Redmi Note 12. Você quer ver a gente testar outros jogos? Quem sabe um LOLzinho? Deixa aqui nos comentários se você quer ver mais. Esse foi mais um teste do canal Tecnologia Incrível. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E eu vou continuar a minha partida aqui, viu, ó. Falou. Ai, meu Deus. Tem alguém atrás de mim? Ai, ai.